Boa noite ou bom dia Seja menos preconceito Seja mais amor do peito Seja amor E se mesmo assim não for possível ser Não precisa ser perfeito Se não deve ser amor Que seja pelo menos respeito A quem nasceu pra julgar E a quem nasceu pra amar E é tão simples de entender De qual lado a gente está E de lado certo é amar Amar pra tolerar Amar pra respeitar Amar pra compreender que ninguém tem um dever de ser como você O amor é o amor O amor é a própria cura Remédio pra qualquer mal Cura o amado Quem ama O diferente é igual Talvez seja essa a verdade Que é pela anormalidade Que todo amor é normal Não é estranho ser negro Estranho é ser racista Não é estranho ser pobre Estranho é ser elitista O índio não é estranho Estranho é desmatamento Estranho é ser rico em grana E pobre e pobre de sentimento Não é estranho ser Não é estranho ser Que é a gente tem um herói E o é